Hey guys, good morning, good afternoon, good evening. How are you feeling today? Are you feeling American? Então gente, hoje a gente vai tá vendo aí o que? Independence Day, tá? It's not the Brazilian Independence Day, but the American Independence Day. Então já vai pegando aí lesson 28, pages 114, 115. Alright, let's go on then. But first, I need to make sure. Do you have your book? Pega o livrinho, gente, se não pegou ainda, go back, grab your book, já vai dando uma olhadinha aí nas páginas, ok? Pra gente não ficar perdido. Alright, posso confiar? Ok. So today we will see, let's start, words in action, useful expressions, speak up, and grammar, file. And then to begin, Independence Day. What is Independence Day? I think, I think we're missing something. I think we should, yeah. This is the American National Anthem, tá? É o hino nacional dos Estados Unidos. Já ouviram dele antes? The Star Spangled Banner. A bandeira dotada de estrelas. Pois é. E aí? Eu não tenho nem graça a dizer porque está na tela, né? Mas 4th of July é exatamente o dia da independência americana. Alright, guys. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso aí, ok? Prometo que eu não vou deixar esse hino tocando a aula inteira, não. Então, let's begin. And today, let's start with the date, the time, and the weather. As usual, when are you watching this? Are you watching this on Tuesday? On Wednesday? Or Thursday? When are you watching this online content? What about the time? Is it morning? Afternoon? Evening? Yay. And the weather? It was rainy these days. It was a little rainy. It rained a lot. But now I don't think it's rainy anymore. I think it's fine. I think we're good. Let's begin then with words in action. Então, prestando atenção, gente. Let's go to words in action. Eu sei que não tem muita coisa a ver com Independence Day, né? Tem mais a ver com matérias da escola. Mas we'll take a look. Let's see. Not the end. Words in action. Book 1. Lesson 28. Words in action. English. English. Muito bem. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem inglis, tá? Não é inglis, é English. English, tá? Então, cuidado com esse English. Vocês já sabem, mas vale a pena sempre lembrar, tá? English. Math. Math. O que é math? Math, a gente está falando de matemática. Mathematics. Tá? Mas quando a gente normalmente fala, a gente encurta pra math. Moving on. Biology. Biology. Também está fácil, né? Biology. But do you know what biology means? Biology is the study of all living things. Tá? Então, o estudo das coisas vivas. Biology. Moving on to... Physics. Physics. Também está fácil, tá? Mr. Victor, physics, is it... Is it plural? There's an S? Bom, gente. Eles estudam... Eles costumam nomear as coisas de um modo diferente, tá? Porque física tem várias vertentes, né? Então, você tem cinemática, você tem mecânica. Então, todas as partes da física juntam. Então, physics englobe isso tudo. Possivelmente por isso que tem o S, ok? Mas... Yes. In English, we say physics. Moving on to... Chemistry. Chemistry. E aí? What is chemistry? Dá pra entender aí? Por esses beakers. E aí? O que é que são? Chemistry. Química, right? Moving on to... Geography. Geography, right? Que é o quê? Geografia. Estudos mapas. Estudos à terra. Estudos gerais relacionados à... Enfim. À terra. À mapas e coisas do tipo. Right? Moving on. History. History. E aí? O que é history? History. Também está fácil. História. In English, we have two ways of writing history, right? Just as in Portuguese, we have history, like it's over there. And we have story, ok? Então, history é a história do mundo, aquela história que a gente estuda. E story, just like in Portuguese, história, tá? É exatamente fábulas, aqueles contos de fadas, historinhas, tá? Então, essa é a diferença de history para story, alright? Moving on. What's the next one we have? What? Grammar. Grammar. O que é grammar? A gente estuda isso. Se vocês pegarem o livrinho lá, a gente tem o grammar file, que é o arquivo de gramática. Então, grammar. Gramática. Do you guys know what grammar means? O estudo das palavras corretamente? E aí? Grammar é basicamente as regras como as palavras devem se organizar em frases, ok? Então, não é ortografia, que é você escrever bonito, tá? Grammar é exatamente onde as palavras ficam e o valor delas no meio das frases, alright? Moving on to... Arts. Arts. Também não tem nem graça. Arts é exatamente as artes. Tem muito mais arte por aí do que a gente imagina, ok, gente? Let's go on to the blue words. Então, prestando atenção, let's go. Anthem. Anthem. É o que vocês ouviram aí, o hino, ok? Anthem significa hino. Main. Main. O que é main? É o principal. Parade. Parade, que é o quê? Uma parada, um desfile. Backyard. Backyard. Tem aquele desenho, né? Dos backyardigans. Vem daí, tá? Porque o backyard é o quintal. E são um monte de animalzinhos que ficam brincando no quintal. Então, backyard, backyardigans. Subject. Subject. O que é? Subject tem várias coisas aí, mas ele colocou as duas coisas principais que a gente vai estar usando. Que é assunto e matéria do colégio. Então, esses dois a gente pode falar subject. Writer. Writer. It's the person who writes. Então, escritor. To write, escrever. Writer, escritor. Whose. Whose. Palavrinha muito interessante que a gente não pode esquecer. Whose significa de quem. Então, por exemplo, se eu pegar uma caneta, como essa daqui, e perguntar. Whose is this pen? De quem é essa caneta? Então, whose. De quem? Ok. Moving on. Toy. Toy. E aí? O que é um toy? É um brinquedo. Very good. Ball. Ball. Uma das primeiras palavrinhas que a gente aprende em inglês, right? Tipo, acho que todo mundo aqui já viu ball antes de qualquer outra coisa. Doll. Doll. O que é uma doll? Uma boneca. These. These. Importante porque a gente está falando aqui de pronome demonstrativo. Então, these é plural aqui perto. Estes. Então, por exemplo, these pens. São estas canetas. Elas estão aqui pertinho de mim. As minhas canetas. These pens. Mas se eu for falar daqui tão longe das que estão ali, eu falo o quê? Those. Those pens. Aqueles. Aquelas. Então, these está aqui perto. Those está ali longe. Mr. Victor, what's the difference between these and this? Então, a gente, quando a gente está falando de plural, these, these. É um S bem suave. Quando a gente está falando de um só, tá certo? Essa caneta aqui, então, this pen. This. 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 These. This. These. Então, singular. This. Plural. These. Ok? Let's go on to the verbs. To belong. To belong. Que é pertencer. In the past, we say. Belonged. Belonged. Very good. Agora, a gente tem o verbo mostrar, que é o quê? To show. To show. And in the past. Showed. Showed. Very good. Vamos para os verbos agora lembrar. I remember. Recordar, tá? Vamos lá. To remember. To remember. To remember. In the past. Remembered. Remembered. E por último, o quê? Está bem fácil esse verbo. Celebrar, comemorar. Como é que a gente fala? To celebrate. To celebrate. In the past. Celebrated. Celebrated. Very good. Let's go on to useful expressions. Tem três aí só, tá certo? Vamos lá, então. Presta atenção no useful expressions. Vamos ouvindo. And go. Useful expressions. Two. Two. Parece. Two, né? Sim, a pronúncia é igual. Tá certo, gente? Mas, inclusive, alguns americanos confundem isso aí. But let's pay attention. She enjoys camping. He enjoys camping too. She enjoys camping. He enjoys camping too. Então, ela gosta de acampar. Ele gosta de acampar também. She enjoys camping. He enjoys camping too. Então, to aí, é o quê? Então, bem. Also. Also. I also enjoy camping. I also enjoy camping. Muito bem. Então, já dá para perceber uma coisa aí, diferença entre o to e o also. É que o also vem no meio ou pertinho do início da frase, tá? Ele vem logo depois do sujeito. Então, eu poderia dizer, I enjoy camping too. Eu posso dizer, I also enjoy camping. Na de cima, por exemplo, aí tem she enjoys camping. A gente pode dizer, he also enjoys camping. Então, o also, ele vem logo depois do sujeito, tá? Tem um sujeito, also, resta da frase. Se você for botar no final, aí você põe o to. Ele também gosta de acampar. Ele gosta de acampar também. In English, diferente, tá? Se tiver no meio, no início ou no final. Moving on to... Either. Either. I don't like caviar. I don't like escargot either. Muito bem. Então, either, ele é o oposto, mais ou menos, tá? Ele é um também, só que quando você está excluindo alguma coisa na negativa, tá? Então, nesse caso aí, I don't like caviar. Eu não gosto de caviar. I don't like escargot either. Então, eu não gosto de escargot também. Então, eu gosto de escargot também, não. Então, a ideia aí é que o to e o also você está adicionando. Você está dizendo uma coisa que você também sente. E o either é quando você está dizendo uma coisa que você não sente. Você não gosta, ok? Então, quando você está afirmando, o to e o also, quando você está afirmando na negativa, que você não gosta, que você não quer, é o either. Ok? Let's go on to speak up. It's time to speak. It's speak up. Vamos lá, vamos ouvindo e falando juntos. And go. Book one. Lesson twenty-eight. Speak up. Look at that book. Look at that book. Whose book is that? Whose book is that? Então, a gente tem um who's aí, ó. De quem? De quem é esse livro? Look at those books. Look at those books. Whose books are those? Whose books are those? Olha só, juntando tudo aí, entende? Então, a gente tem aí, ó. Aqueles livros, tá? Então, eles estão longe. Whose are those books? De quem são aqueles livros? Whose pen is this? Whose pen is this? This is my pencil. This is my pencil. Is this yours? Is this yours? Yes, it's mine. Yes, it's mine. Whose pens are these? Whose pens are these? These pens are mine. These pens are mine. What's she showing? What's she showing? She's showing a picture. She's showing a picture. When will she celebrate her birthday? When will she celebrate her birthday? When will she celebrate her birthday? Wow, ele trava a língua aí. She celebrate her birthday. She'll celebrate her birthday on April 10th. She'll celebrate her birthday on April 10th. Do you like your nose? Do you like your nose? I like my nose. Do you like yours? I like my nose. Do you like yours? Olha só que a gente tá vendo aí os pronomes possessivos, tá certo, gente? E a gente vai ver eles direitinho já já, tá? Que a gente tem o my e a gente tem o yours. Então, a gente não fala your. A gente fala yours quando a gente tá substituindo, ok? E aí, deixa eu ir lá. Where's the office? Where's the office? The office is on Main Avenue. The office is on Main Avenue. What's your favorite subject? What's your favorite subject? Math is my favorite subject. Math is my favorite subject. Who does this key belong to? Who does this key belong to? This key belongs to me. This key belongs to me. Is your house comfortable? Is your house comfortable? Our house is very comfortable. Our house is very comfortable. What are those? What are those? Só dá uma pintadinha aqui, gente. Isso é um meme muito comum, tá? Tipo que os americanos têm. Quando você chega com um tênis muito legal, a pessoa vira e fala mais ou menos assim. What are those? What are those? Essa é uma cena do filme do Black Panther, tá? Isso é algo muito comum que o pessoal faz assim. What are those? Quando você chega com um tênis novo. Então, meme novo aí pra vocês. Vamos lá. Continuando, gente. Those are crayons. Those are crayons. Crayons é como a gente chama lápis de cera, tá? É uma marca muito comum de lápis de cera. O que time did you have dinner yesterday? O que time did you have dinner yesterday? I had dinner at 6 yesterday. I had dinner at 6 yesterday. O que was she wearing? O que was she wearing? She was wearing a brown t-shirt. She was wearing a brown t-shirt. Do you like biology? Do you like biology? Biology is hard for me. Biology is hard for me. Very good. Very good. Moving on. Let's go on to grammar file. Então, eu tinha falado aí dos pronomes e adjetivos possessivos, tá? Que é a diferença de quando a gente fala, ó, o adjetivo possessivo, né? Pelo menos em inglês, that's what we call them. We have mine. You drive your car. I drive mine. Então, o que é que a gente tá falando aqui? Olha só. Quando a gente tá falando numa frase onde você tem antes do substantivo, tá? Que ele tá colocado antes, é o adjetivo possessivo, tá? Você vai ter o que a gente já conhece. My, your, his, her. It's our, your, their. Beleza? Então, you drive or your, seu, carro. Mas aí, a gente não vai querer ficar falando isso. You drive your car. I drive my car. Você dirige seu carro, eu dirige meu carro. Então, quando a gente substitui, a gente usa os possessive pronouns, tá? Então, são os pronomes possessivos. E aí, a gente substitui o substantivo e coloca, no caso, esses daqui. Então, you drive your car. Então, aqui o contrário, ó. I drive my car. You drive yours. Tá? Então, seguindo esse exemplo, a gente tem o resto aqui, ó. He drives his. She drives hers. It's, não faz muito sentido uma coisa ou um animal ter um carro, mas poderia dizer It drives its, tá? We drive ours. Então, nós dirigimos o nosso. You drive yours. É igual lá de cima? Sim, mas aqui a gente, teoricamente, está falando no plural, tá? Quando a gente está falando no plural, lembra que you, your, yours, no singular e no plural, é a mesma coisa. Então, tu e vós, em inglês, se sem. E aí, por último, they're e theirs. They drive theirs. Eles dirigem o deles. Tranquilinho? Então, vamos repetir isso aqui rapidinho. Let's go. Então, a gente tem mine, mine. Yours, yours. His, his. Hers, hers. Its, its. Ours, ours. Yours, yours. One more time. And theirs, theirs. Muito bem. Let's review real quick. Today we saw Let's Start, Words in Action, Useful Expressions, Speak Up, and Grammar File. Next time, we'll go on to Lesson 28, Part 2, Independence Day. Com um audiozinho, um texto legal aí, sobre o de independência. Alright? Mais uma vez, galera, olha os lembretes aí, fiquem atentos às orientações do C.R.A., ok? Do your homework. Faça atividades, porque elas vão contar com presença. Já já a gente vai estar com um sistema aí para poder trazer o feedback de volta para vocês, tá certo? Essas atividades não estão sem ser corrigidas. Vocês vão receber esse feedback. Ok? Muito bem. Por hoje, galerinha, é só. Eu vou ficando por aqui. Ok? Have a great day. This is Mr. Victor signing out. I'll see you next time. Bye, bye. Tchau, 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 tchau.